Primeiro, cumprimentar aqui os nossos colegas, presidentes de federações escolares, de voleibol, quem estiver aí, por favor, também são bem-vindos. As autoridades aqui do município, o apoio do município, professor Facina, professor Dema, o apoio que vocês nos deram foi fundamental para a realização. A Secretaria de Esporte e Turismo do Paraná, aqui representando o professor Luciano, representando o secretário Douglas Fabrício. Para nós é uma grande honra, um grande prazer. Antes de qualquer coisa, eu gostaria que todos, mas sem exceção, uma salva de palmas para a equipe de trabalho. Essa equipe que está fazendo acontecer, que está fazendo essa estrutura, essa equipe que está aí trabalhando há dias e que vai ficar depois do evento. Isso é fundamental, essa dedicação, esse empenho. Para nós, vocês nos enchem de orgulho, vocês nos enchem de prazer, de vontade de lutar pelo esporte, de lutar pelas nossas conquistas. Para nós, é fundamental crescimento, é um novo momento do desporto escolar no Brasil. E nós estamos falando, dando um pontapé, e eu tenho também o maior prazer, maior satisfação, maior honra, e esse pontapé, numa modalidade que eu tenho raízes, que é o vôlei de praia. Então, mais do que feliz, mais do que contente, é a gente poder ter aquele sentimento que a gente pode construir algo diferente no Brasil. A realidade do esporte, depois de um período olímpico, é bem complicado, os investimentos. E aqui, a gente tem um grande parceiro hoje, que é o Comitê Brasileiro de Clubes, que está financiando em parceria, e realizando em parceria com a CBDE, Confederação Brasileira do Desporto Escolar, o órgão legítimo do desporto escolar no Brasil. E essas parcerias são fundamentais para qualquer sucesso e qualquer evolução de qualquer programa, de qualquer projeto. Então, sejam bem-vindos aos pais que acompanham esses atletas, esses alunos, em diversas competições pelo Brasil, aonde quer que estejam, o nosso muito obrigado. Aos professores, técnicos, dirigentes, chefes de delegação, a gente sabe o empenho de cada um, a gente vive esse empenho de cada um, então é muito bom olhar nos olhos de todos e também sentir essa satisfação e essa alegria nos olhos de vocês. Então, a gente deseja, a gente já teve, agraciado também por esse tempo aí, a previsão inicial era de chuva, a preocupação nossa de como organização foi em todos os aspectos, e mais um dia maravilhoso, mais um dia de competição, mais um dia de agradecimento, mais um dia de alegria. Uma boa competição a todos, sejam bem-vindos a Maringá, sejam bem-vindos ao Paraná, e sucesso para todos. Um bom dia. Muito obrigado, professor Clésimo. Neste momento...